Estamos com o veículo aqui, a Maroc, fazendo uma higienização completa. Esse veículo estamos aplicando, fazendo trabalho com a máquina de ozônio nele. Importante que ela tira todo o cheiro forte do carro. Esse carro está com um cheiro bastante acentuado, forte. Ele elimina todo o cheiro dele. A maquininha que a gente aplica, ele fica trabalhando aí por um período de uns 30, 40 minutos. Na parte interna do veículo aí, com o veículo fechado, ele transforma o cheiro do carro. É isso aí, uma higienização completa, de primeira linha. Show de bola.